Essa é a nossa filhanteira, que é para uma pessoa sentar ali, e uma pessoa, e você, puxa aí, ela é para outra pessoa. Então, vamos chamar os passos voluntários aleatórios da praça. Vamos chamar esse homem que está aqui, que ficou assim. Vamos chamar o que é a nossa filhanteira, que é a nossa filhanteira, que é a nossa filhanteira. Vamos chamar a nossa filhanteira, que é a nossa filhanteira, que é a nossa filhanteira, que é a nossa filhanteira. Agora, vamos tentar mandar o contrário. É, vamos fazer o contrário agora. Eu sou o principal. Ai, para! Eu não sentei. Para, despegue. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Vai. Não, vai muito rápido. Ai. Vai. Vai. Não, vai. 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 Esse aqui é feito de metal sólido Que é muito duro Pronto, toma aqui Tão aqui Se quiser pra deitar isso aqui Ah, vou tentar uma sucanta